Quer ver eu pirar, me dá um pirão de açaí Eu como que fico farto, galinhada com piqui Curitiba, Semberé, costumo apanhar no caos Pitão de mar e a preta, vou catá-la no guiar Norte, povo simples, gente forte, isso aqui me deu foi sorte Gosto de viver aqui Roda, mangulão, bolo, cacete, fui criado no azeite Carregado no jiqui, a xixa do meu serrado Encarnado como sou, me leva até o passado Que se foi, mas não ficou Quer ver eu ficar sentido, ver o fogo lá na serra Judeando a fauna e a flora, chora, chora minha terra Norte, povo simples, gente forte, isso aqui me deu foi sorte Gosto de viver aqui Roda, mangulão, bolo, cacete, fui criado no azeite Carregado no jiqui Carregado no jiqui, a xixa do meu serrado Encarnado como sou, me leva até o passado Que se foi, mas não ficou Quer ver eu ficar sentido, ver fogo lá na serra Judeando a fauna e a flora, chora, chora minha terra Norte, povo simples, gente forte, isso aqui me deu foi sorte Gosto de viver aqui Roda, mangulão, bolo, cacete, fui criado no azeite Carregado no jiqui Obrigado